Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Então pessoal, hoje eu vou mostrar aí pra vocês Essa Bela moeda E rara de se achar, né? Bem difícil, pessoal Essa aqui é dos direitos humanos É 50 anos da declaração dos direitos humanos, né? Essa moeda aqui é bem difícil de encontrar Essa moeda, pessoal Ela tá no Primeiro lugar aí das moedas mais difíceis É a mais cara que tem Depois, segundo lugar, vem a bandeira A tiragem dela, pessoal Foi só 600 mil cópias Então É bem difícil de achar Circulando, né? Até para comprar, pessoal Tá um pouco difícil essa moeda Porque o valor dela tá um pouco alto No catálogo, pessoal, é 100 reais Eu já fiz vídeos falando dela, né? E resolvi fazer outra vez esse vídeo aí Que tem muita gente que não sabe o valor dela Então, pessoal, se você estiver ela em casa aí, ó No estado aí de flor de cunho Soberba Vai variar de 80 a 100 reais Eles pedem mais, né? Mas o valor dela aqui no catálogo é 100 reais Uma moeda bem... Pra mim ela é muito bonita Ela é de cubo níquel, né? E alpaca Então, ela tá em primeiro lugar aí das moedas mais... Mais rara e mais cara aí do nosso real Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha lá, cubo níquel Ela é de alpaca, o anel, né? 50 anos da declaração dos direitos humanos E o valor dela aqui, pessoal, olha lá 100 reais flor de cunho 600 mil cópias, né? Somente Então, isso aqui é o 100 é o valor base, né, pessoal? Mas ela é vendida de 80 até mais de 100 reais 100, 130 reais por flor de cunho, né? Ok, pessoal? Então, tá aí E tá no primeiro lugar aí no ranking de moedas difíceis E moedas raras 50 anos da declaração dos direitos humanos Quem tem ela, guarda ela Que isso aqui vai subir muito, viu, pessoal? Faz parte da minha coleção Não tenho muitas delas, né? Mas eu tô guardando aí Ok, pessoal? Valeu Muito obrigado aí pela visita Se inscreva no canal aí Que eu tenho muita coisa aí pra mostrar pra vocês Ok? Até mais, pessoal Até o próximo vídeo